CINEMA É NAVANTE A máfia de Chicago ataca a fortaleza do crime em Los Angeles Disputando o maior carregamento de cocaína da história Takeover, o domínio final Filme inédito em Força Total Excepcionalmente nesta quinta, nove e meia da noite Neto Caixão Você escolhe o filme que quer ver no Cine Trash E concorre a uma coleção de CDs do Black Sabbath importada E mais um CD do Bruce Dickinson É só escrever para a caixa postal 372 São Paulo Escolher o filme e você será o membro do Fan Trash O primeiro sorteio será no dia 24 de maio, sexta-feira A Brasília Amarela poderá ser sua Ligue agora e responda A Brasília dos Mamonas pega na partida? Se você acha que sim, ligue 0900 78 60 50 Se você acha que não, ligue 0900 78 60 60 Além de você participar, você estará ajudando a entidade carente Cine Trash Oferecimento Guaraná Brahma O gosto é seu Comedão Estinnatual 200